Aqui! É o bicho do samba, mané! Tem que ter muito respeito pela nossa escola! Tô mentindo! Eu falo bem! E se não tá satisfeito, já sabe, né? Reclama por Deus! O amor pela Estácio de Sá É pra vida inteira Eu gosto assim! Alô, Estácio! Alô, meu maluco de São Carlos! Minha comunidade! O couro vai comer! Agora é pra valer! Já sim! Já faz tempo é testemunha regular Eu vejo que Na história que o bom conta Vai leão! Vai encontrar sussuarão A sombra! A sombra de uma igurana Ao arco de mil tracajás No rito ao arara Pula no seu pó Para virar do Icabó Encantados ancestrais O seu legado Mãe da Mata de Tupi Deixe o solo sagrado Ao pajé foi levado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tupã E o canto da Iara Pela flor de Tuculão Que essa luta é tão cara Sucuri, Sucuri Ju E a conta que não fecha Enquanto houver Vamos ter flecha Pelo amor de Deus Tupã E o canto da Iara Pela flor de Tuculão Que essa luta é tão cara Sucuri, Sucuri Ju E a conta que não fecha Enquanto houver Vamos ter flecha Astro Astro de moinho Na tronco de Jequitibá Suma uma é Bota a bandeira Vai lá Para se Para se Vem clarear Sete encantos no olhar Eu sou o dom De resistir Eu sou estaço Eu sou o dom Essa batalha não é fácil Verde Verde pra viver Verde ser humano Nesse coração Estaciado Eu vou Eu vou Lá vou eu na batucada No galo da marxada Garantir caprichar Ei, meu Deus Foi o leão Foi engenado Desce o novo de São Carlos Pra voltar ao seu lugar Eu vou Eu vou Lá vou eu na batucada No galo da marxada Garantir caprichar Ei, meu Deus Foi o leão Foi engenado Desce o novo de São Carlos Pra voltar ao seu lugar Ai, Jaci Jaci Já faz TV testemunha ocular Eu bem te vi Na história que vou contar Vai leão Vai leão Vai encontrar sussuarana A sombra A sombra de uma igurana Ao lado de mil tracajás No ritual No ritual Arara pula no cipó Lá na beira do igapó Encantava os ancestrais O seu legado Mãe da Mata de Tupi Neste solo sagrado Se não houver Vambor em flecha Mas o astro Astro Que é o presidente Elson Marinho Suba uma e bota a bandeira Vai lá Vai lá Para se bem clarear Sete encantos No olhar Eu sou o dom Eu sou o dom Siga a existir Eu sou o Estácio Eu sou o dom Essa batalha não é fácil Vem de praga o meu Eu sou o dom Tem um vento de ouro Alomece o coração Estaciando Eu vou Eu vou Lá por ela Parcada No calor da marxada Garante de caprichar Ei, meu coiulão Conhecerado Desse o mal 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 Eu vou Lá por ela Parcada No calor da marxada Garante de caprichar Ei, meu coiulão Esse é o bagulho de seu carro Pra voltar ao seu carro Esse é o bagulho de seu carro Pra voltar ao seu carro Chazin Tem que ter muito respeito pela nossa escola Eu gosto assim